Assim você me mata, ai se eu te pego, 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 ai A galera começou a dançar E passou a brilhante mais linda Por hora de eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem, vai, 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 vai O salmo na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Ai, se eu te pego, vai Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego